Conexão Up No Ar, estou aqui com Silvia Goulart da Up Models e hoje a gente vai falar o que que acontece depois que o modelo é selecionado no evento, não é, Silvia? Isso mesmo, sempre que um modelo participa de uma convenção, de um desfile ou de um evento, o próximo passo, caso ele tenha sido escolhido pela Up, o modelo entra em contato conosco, vai até a agência, faz o cadastro, faz a inscrição e daí começa a participar dos trabalhos comerciais, propagandas, tudo que surgir no perfil dele. Sempre gosto de ressaltar que é muito importante o modelo pesquisar sobre a agência que escolheu ele, entender um pouquinho, conhecer quem são os clientes, para entender se aquela agência que escolheu ele é a melhor opção para ele, porque é o modelo quem escolhe a agência. Claro. Então ele precisa fazer essa busca antes. Pois é, a gente suspeita para falar, mas a Up Models tem cliente maravilhosa, não sei se a gente pode dizer aqui, Silvia, quais são os clientes que tu costuma trabalhar? A gente trabalhou agora, vou falar os últimos, a gente fez campanha de McDonald's, Boticário, Zafari, a gente gravou a última campanha de Jeep, a gente grava RBS, Bourbon, Pompeia, Ortopé, Grandene, Melissa, entre muitos outros. Eu tenho dúvida, falei a agência que tem que escolher, eu acho que não deixa dúvidas, não é a Silvia, porque além de todos esses clientes maravilhosos, a Up Models faz um trabalho muito sério e a faixa etária é bem ampla, não é, que vocês aceitam, que é desde o bebê até... O vovozinho. Até o vovozinho, a gente nem vai dizer a idade, porque hoje em dia a gente... É vovô de 40, né? Pois é, tem de 40 e tem aquele vovô de quase 100, né? A Up Models vai estar aqui, na conexão Up Semana que vem aqui no Feminíssimo.